E eu já passo a bola direto lá para o Alexandre Palmar, que está com o nosso secretário municipal de segurança pública. Contigo, Palmar. Contigo, Palmar. Isso mesmo, Márcio. Estou aqui com o Reginaldo José da Silva, nosso secretário municipal de segurança pública. Bom dia, Reginaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, Palmar. Bom dia a todos os ouvintes, aos internautas. Estamos à disposição aí, junto à Secretaria de Segurança Pública e à Defesa Civil. Justamente. Secretário, antes de a gente falar especificamente das ações de enfrentamento, fiscalização, eu vou passar só o panorama do cenário epidemiológico que a Prefeitura comunicou ontem. Ontem foram 22 novos casos confirmados. Totalizamos no município 255 casos de novo coronavírus. Desse total, 152 já foram recuperados. 87 pessoas estão em isolamento domiciliar. 13 continuam internadas. E 3 pessoas faleceram. Então, houve um aumento do número de casos confirmados nos últimos dias. A gente viu a cada dia uma confirmação de 10, 20, até ontem, 22 casos. Diante dessa situação, a Secretaria de Segurança do município, ela intensificou uma operação de enfrentamento, uma força-tarefa. Eu queria que o senhor contasse para a gente quem que integra essa operação e se ela tem algum alvo específico, um alvo, um objetivo específico. Justamente essa é a palavra correta, né? A intensificação das operações. Nós já vínhamos fazendo um trabalho integrado com todas as forças de segurança pública, junto à Secretaria de Saúde. Por parte da Guarda Municipal, a Defesa Civil, em conjunto com as demais forças, nós informamos, principalmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, que cuida, está mais próximo do policiamento urbano, que estaríamos direcionando maior parte dos nossos esforços à saúde pública. Aquele trabalho de ronda preventiva ainda acontece, porém, com mais força à saúde. E dessa forma, nós estamos agora ampliando os trabalhos, devido a esse pico que já era esperado, né? Os trabalhos técnicos da Secretaria da Saúde apresentaram no passado, já há uns meses atrás, que o mês de junho seria crucial, que talvez teríamos aí o pico da pandemia. E é o que aconteceu. Diante disso, chamamos a Polícia Militar e a Polícia Civil para fazermos esse enfrentamento, que até então nós estávamos fazendo trabalho de fiscalização e estávamos bastante na área da orientação. Tanto é que a legislação estadual, corroborada aí com o decreto estadual, que entrou em vigor, ele determina que passamos orientações até o dia 25 desse mês. Porém, diante dessa situação, nós estamos aplicando também a legislação estadual, junto com a legislação municipal, que trata desse enfrentamento a essa infectocontaminação. Porém, houve a necessidade de aplicar o Código Penal. Opa, está ouvindo? Está ouvindo? Houve uma falha. Então, nós estamos agora, junto com a Polícia Militar, aplicando o artigo 268 do Código Penal, que trata daquelas pessoas que estão infringindo a determinação do poder público, que são destinadas a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. E a pena é de detenção de um mês a um ano e mais a multa. Ou seja, nós fazemos o boletim de ocorrência, encaminhamos a pessoa ao termo circunstanciado, ela responde criminalmente e fica à disposição da justiça para determinar a dosimetria da pena. Certo. Secretário, o cidadão, ele está acompanhando o noticiário, ele está vendo as ações com foco na economia, como a reabertura do comércio e agora, recentemente, dos atrativos turísticos, e pensa que está tudo liberado. E não é bem por aí. Então, reforça para a gente, justamente esse ponto do artigo que o senhor citou, o que que continua proibido? O que que não pode fazer? Então, na verdade, esse artigo 268 do Código Penal, é uma legislação que já está vigente a nível nacional, que é do próprio Código Penal, desde 1940. O que acontece? A pessoa tem que utilizar a máscara, é obrigatório, seja no ambiente público ou privado, nas ruas, e principalmente nós estamos direcionando nossos esforços às festas que estão acontecendo em chácaras que são locadas para fazer eventos, que ficam mais escondidas, alguns outros ambientes particulares e também em residências. Temos recebido aí bastante reclamações de festas em residências e na área rural. E as equipes estão indo, estão atendendo. Ontem mesmo, duas pessoas já foram conduzidas pela Polícia Militar e a Guarda Municipal, que não atenderam a determinação, foram conduzidas diante do artigo 268 e por estar infringindo essa determinação do poder público. E ela está colocando em risco não só a saúde dela, mas também das outras pessoas que estão ao entorno. Junto a essa operação, nós criamos também uma brigada de combate ao Covid com a Secretaria de Saúde, com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, que é um patrulhamento, uma ronda, junto às pessoas que estão já com o Covid positivo, já foram positivadas no exame. Ou seja, a Secretaria da Saúde tem uma relação e nós passamos junto com a Guarda Municipal, de casa em casa, para verificar se essas pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar. Claro que o Guarda Municipal não tem contato, nem sabe quais são as pessoas, por uma questão de sigilo, mas quem faz o contato direto são os médicos, que vão até a residência e ter contato com a pessoa. E também um trabalho de acompanhamento através do telefone. Todo dia a equipe liga para saber se a pessoa está em casa, se está tudo bem. Certo, o senhor citou ali as chacras, as residências como os lugares onde mais ocorrem essas festas, as chamadas festas clandestinas. Nesse sentido, tem a central do 199, que é justamente para recolher essas denúncias. Quantas denúncias já foram registradas, de modo geral, de março até agora? É, uma excelente pergunta e nos ajuda muito essa informação na imprensa, a ser disseminada essa informação. Desde o início dos trabalhos, foram atendidas 4.800 ocorrências, destinadas à verificação relacionada à Covid. Dessas 4.800, 3.000 foram notificadas. Algumas foram improcedentes, aproximadamente 200 foram autuadas com a multa aplicada pela Secretaria da Fazenda. E mais ou menos uns 30 estabelecimentos foram interditados. Agora, na questão das residências, que nós estávamos na área da orientação e da advertência, agora vamos passar também a responsabilizar o proprietário da residência ou daquele imóvel, daquela chácara onde estejam acontecendo festas. E a responsabilização vai a partir do Código Penal. E comunicando, é claro, Polícia Civil e Ministério Público. Vou repetir para o senhor uma pergunta diante desses números, que são números altíssimos, se não altíssimos, pelo menos expressivos. Diante desses números, uma pergunta que a gente fez para os nossos ouvintes hoje ao longo da programação. Por que será que as pessoas continuam fazendo essas festas clandestinas? O que passa pela cabeça dessas pessoas, secretário, o senhor que está na linha de frente aí? O que elas argumentam para justificar a realização dessas festas? Em alguns casos, são até convidadas por redes sociais, é pelo simples fato da proibição. Se sentem, assim, na vontade de infringir a lei. Aquele ditado, o que é proibido é mais gostoso. E também tem aquelas pessoas que são acostumadas a fazer festas e que não estão acreditando ainda no problema que é esse vírus. Muitos que são questionados, que são interrogados, falam que isso aí é mentira, que é uma enganação, que, sabe, são coisas que são implantadas para poder atrapalhar a administração ou são, assim, factóides que vão criando na cabeça deles. E tem aqueles também que simplesmente fazem a festa porque gostam de festar. Mas não pode, não é o momento. Está bem complexo essa situação, que ela envolve tanto a questão da saúde, da economia, do emprego e acaba prejudicando a sociedade no todo. Então, a pessoa tem que respeitar. Ou seja, o município está fazendo um esforço, um movimento no sentido de retomar, de manter os cuidados com a saúde, tudo que o município já tem feito, mas de tentar uma retomada da economia. Aí vem uma camada da população e faz algo que poderia, digamos, esperar para um outro momento, né? Nesse sentido, secretário, nesse sentido, fale mais sobre a central do 199. É possível fazer denúncia anônima? Como é que funciona a denúncia, né? Como é que ela pode ser feita? Muito bem lembrado, Alexandre. A pessoa vai ligar no 199, ela não precisa se identificar de forma alguma, ela vai informar o que está acontecendo, tá? Está tendo uma festa, uma aglomeração de pessoas, seja num bar, restaurante, residência, numa área pública, numa praça. A nossa central vai absorver essa informação, vai fazer um filtro. Muitas vezes, aquela denúncia, ela é repetida por várias outras pessoas, né? Então, faz esse filtro, repassa para a equipe que está na rua e eles vão atender a demanda. Sim. E repete, então, o senhor falou das penalidades. A multa gira em torno de qual valor e, no caso de detenção, também gira em torno de quanto tempo? É, nós temos, a princípio, duas multas em vigor. Uma é do município, aplicada pela Secretaria da Fazenda, que essa, ela é estipulada no valor fixo de 100 unidades fiscais do município. Vai chegar aí próximo a 8 mil reais, tá? Para um comércio ou mesmo para uma residência, 8 mil reais. Temos, daí, a questão aí de conduzir a pessoa, porque está cometendo um crime, né? Previsto no Código Penal. Essa multa, quem determina, aí será a autoridade judiciária, né? No encerramento de um processo, numa sentença, vai aplicar a multa ou mesmo a detenção, que ela vai ficar de um mês até um ano presa. Ou a multa ou o cumulativo, tanto a detenção como a multa. Também está para entrar em vigor a legislação estadual, que foi feita a nível de Estado, o governador assinou, que essa entra em vigor a aplicação das multas a partir do dia 25 desse mês. Ela tem uma dosagem, um escalonamento, que é um pouco mais baixo. Secretário, eu não posso deixar de perguntar para o senhor a respeito dos atrativos turísticos. Nós entrevistamos quatro representantes de atrativos turísticos no primeiro bloco, e só repassando, então, essa questão também vale para os atrativos turísticos no sentido de evitar aglomeração, no sentido de evitar o descuido. Estou correto ou estou errado, ou tem uma ação diferenciada? Certíssimo, mais uma vez, correto. Nós estamos com uma equipe de 50 agentes da Defesa Civil percorrendo todos os atrativos turísticos, fazendo uma verificação, orientação e advertindo quanto as medidas que devem ser tomadas com relação ao Covid. O distanciamento, as profilaxias com álcool, máscara, e todos os requisitos que eles devem adotar, junto com o termo de responsabilidade para a abertura desse atrativo turístico ou bar, restaurante, similares. Ok. E agora, caminhando já para a nossa reta final, Reginaldo, em relação ao uso da máscara, em quais situações que o uso da máscara é obrigatório? Acho que o senhor chegou a comentar no começo da entrevista, mas eu queria que o senhor reforçasse isso também, as situações onde o uso é obrigatório. O uso da máscara é obrigatório em todos os ambientes públicos, se você estiver sozinho, agora você está em um veículo automotor, você está com duas, três pessoas, transporte coletivo, usa máscara. No táxi, outros veículos de transporte remunerados, tem que utilizar a máscara. Hoje, o vestuário aí como um vestuário da pessoa. Certo, secretário. Secretário, o nosso sinalzinho oscilou aqui bem no finalzinho da entrevista, mas a gente conseguiu fazer todas as perguntas que estavam programadas, necessárias. Eu acho que é um pouco da chuva aí que acaba oscilando o sinal da internet. Gostaria de agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade de nos atender aí durante o seu trabalho, nesse sábado de chuva, e desejar-te um bom final de semana e um bom trabalho. Muito obrigado. Em nome da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, nós que agradecemos essa grande oportunidade de podermos repassar essas informações importantes da população de Fausto Iguaçu e da nossa fronteira. Certo. Moacir, acabamos de conversar com o secretário municipal de segurança, o secretário Reginaldo José da Silva, que nos explicou as situações envolvendo a força-tarefa de combate às festinhas clandestinas e outras aglomerações, e também reforçando o trabalho que tem sido feito pelos órgãos de segurança no combate, exigindo o cumprimento das regras, né, Moacir? Então está aí o secretário, passa, Moacir, agora de volta para você. Desejo a todos aí da Rádio Clube um ótimo final de semana, a ti, Moacir, a Claudete, ao Marcelo, que tem nos ajudado, e a todos os ouvintes da Rádio Clube, um ótimo final de semana, hein, bom descanso e até mais. Exatamente, Alexandre Palmar, um grande abraço também para você, muito obrigado por mais esse programa, essa parceria de mais um Marco Zero, findando aqui no dia 13 de junho de 2020. Como disse o secretário Reginaldo, agora é momento de precaução, é momento de você não baixar a guarda, não é hora de fazer festas, a gente sabe que a quarentena foi puxada, o pessoal ficou em casa, ficou recluso, mas ainda precisamos de um pouco mais de esforço e principalmente bom senso, afinal de contas, são vidas, vidas humanas que podem ser perdidas em função, né, de um ato não pensado, de um ato que você, por uma impulsividade de reunir os amigos, de reunir a família, de convocar parentes, pode colocar a sua vida em risco e também das demais pessoas. Esse é o recado principal. Marco Zero, onde tudo começa.